Você é feliz, sabe? Ninguém... Teve alguns momentos que passamos necessidade e tal, porque um pai só, num cabo da enxada, pra tratar de 10 filhos, realmente não é fácil. E você? O que você fazia na roça? Eu plantava de tudo. Eu plantava arroz, feijão, milho, mandioca, de tudo. Eu plantava e colhia, todas essas coisas. Não tinha televisão na tua casa? Não, não tinha televisão. Eu fui ver televisão, acho que com 15 anos, mais ou menos, 16 anos, foi que eu fui conhecer uma televisão e os programas. Aí foi quando eu conheci o programa da Jovem Guarda, do Roberto Carlos, toda essa turma da Jovem Guarda, e eu fiquei fascinado mais ainda pela música, né? E você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama? Quais foram as suas influências? A influência maior foi o Roberto Carlos, depois os Beatles, depois do pessoal da Jovem Guarda, os Beatles, que eu passei a conhecer depois das músicas dele, deles, a imagem deles, das canções, as histórias de como vinham os sucessos, não é? Mas a base principal foi a Jovem Guarda, foi o Neil Diamond, o Paul Samy, o Garfunkel, essa turma toda que te fazia um trabalho maravilhoso, que me ensinou muito. Eu trabalhei de empregado depois que eu vim da roça, com a minha família, morar na capital do estado, Goiânia, e trabalhei em vários empregos. Eu fui faxineiro, fui catador de papel, fui balconista de lojas de tecido, de uma livraria. O último emprego que eu tive foi numa livraria, onde eu pude aprender muita coisa, porque eu passei a ler bastante, estudando, já fazendo o segundo grau, e tinha a obrigação como profissional de conhecer bem a orelha dos livros, o que os autores já tinham escrito, do que se tratava daquele livro. Então, isso acabou me instruindo bastante, eu acabei melhorando bastante a minha cultura naquela época. E dessa loja, dessa livraria, é que eu montei uma lojinha de discos, e essa lojinha deu certo, acabou se multiplicando em quatro, e eu acabei saindo da livraria e fui ser um microempresário. Olha, é muito troféu, é muito prêmio, é muito disco de ouro. Agora, o primeiro disco teu não fez sucesso nenhum? É verdade essa história? Não fez sucesso nenhum, nem minha família comprou esse disco, viu? Por quê? O que aconteceu, amado? Eu não sei, é falta de experiência, ou foi mal gravado o disco, mas pra mim se viu como experiência. No segundo disco me deram no estúdio com oito, dez canais, e eu gravei aquele em dois, já melhorou a qualidade muito, as músicas foram outras já, e o sucesso veio imediatamente. Qual foi a primeira música que estourou na tua carreira? Ó, a primeira música que fez sucesso, por ironia do destino, chamava Desisto, e eu continuei. Ainda bem que você não desistiu, né? Era Desisto. Mas eu quero relembrar, mas sem violão não dá, né, gente? É, vamos lembrar no violão, então. Vamos caçar esse violão por aí? Vamos, vamos. Vamos lá, continuando o passeio pela casa do amado Batista, vamos lá. Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar. São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar. Olha, é a sala da inspiração, é onde o amado Batista compõe. É aqui que pinta as ideias, que seu coração se abre. É aqui que pinta as ideias e que meu coração se abre, que eu acabo escrevendo as poesias e surgindo as músicas, as melodias na cabeça. E fico aqui quebrando a cabeça pra fazer perfeitas canções. Começou a tocar violão com quantos anos? Comecei a tocar violão eu já tinha uns 16 anos, mais ou menos 17 anos. Porque antes eu não tinha nem como ter violão, né? Depois um irmão meu recebeu um violão, uma dívida que alguém tinha com ele, recebeu um violão pra pagar essa dívida e eu acabei aprendendo a tocar no violão. Bom, e depois, gente, veio esse primeiro disco, lembra aquele que ele tava contando? Que não fez sucesso nenhum, foi esse aqui. Adorei essa foto, amado. Que ano foi isso? Isso foi em 1975. Olha, você tava o máximo, meio hippie, é? Meio hippie, aquela época todo mundo usava calça de sino, calça Saint-Tropez, cabelão grande, aquela bolsona de couro de pendurada, né? Essa era a característica, né? Depois veio aquela música que fez sucesso. Qual foi? O Desisto. O Desisto, que você não desistiu, né? Vamos lá. Exatamente. Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar. São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar. Juras que ouvi, frases que escrevi, pra enfeitar nossa ilusão. Não importam, mas ficam para trás, talvez em seu coração. Que músicas realmente que te marcaram? A música como o Calambeque, por exemplo, foi o primeiro marco da música popular. Música meio rock, né? Que eu sempre gostei, passei a gostar. O Calambeque, eu lembro que eu ia pra roça com a enxada nas costas, cantando o Calambeque. Música Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um concerto entre dia. E como vou fazer sem um carango pra correr meu Cadillac? Bip, bip. Quero consertar o Cadillac. Bip, 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 bip. Eu queria saber o seguinte, nessa casa maravilhosa, super confortável, você é romântico, toca violão, toca piano Como é que um homem romântico desse vive sem uma mulher ao lado? Não tô entendendo, Amado, você é solteiro mesmo? Sou, sou solteiro, mais de 10 anos eu tô sozinho Sem nenhuma namorada, Amado Batista? Não, às vezes tem namorada, eu acho que ninguém vive só, na verdade, né? Mas nada assim que ainda aconteceu de ter de casar novamente Você tá sem namorada agora? Bom, ele tá namorando e não quer falar, tudo bem, deixa pra lá, eu quero saber o seguinte Vamos relembrar agora o sucesso do teu último disco, vamos lá, um sucessão recente O último disco é Tem Pena de Mim Tem pena de mim Vem ficar comigo Você mandou me dizer pra eu te esquecer Mas isso eu não consigo Tem pena de mim Tem pena de mim Tô apaixonado Nunca te vi tocando piano, Amado Toca pra gente, aqui no Zap Tocando você nunca vai ver, você vai ver o arranhando, espiando um pouquinho Arranha um pouquinho? Vamos lá Sem amor e sem carinho Estou pensando em você Quem ficou aí sozinha E ficou pensando em mim Mas não sabe como estou Gente, essas músicas deixam as fãs enlouquecidas Loucas de amor pelo Amado Batista Quero saber qual é a música mais pedida nos seus shows Com certeza a música mais pedida nos seus shows Com certeza a música é princesa Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Olha, essa é a única foto de infância que o Amado Batista tem, não é isso? Exatamente Cadê você aí? É meu e da família todos, irmãos Eu tô aqui no colo do meu pai, ó É um loirinho babão aqui Você perdeu seu pai na adolescência, né, Amado? Eu perdi meu pai, eu tinha 14 anos Foi em 1965 Minha mãe em 82 E foi muito, muito difícil Minha mãe, então, foi pior ainda Porque eu já tava adulto E parece que a mãe faz ainda mais falta Que o pai, é interessante isso Mas olha, o que não falta na vida dele é amor, né, gente? Então você não sai daí Porque eu continuo a caça daquele quartinho Onde ele guarda tudo que as fãs mandam pra ele Então sai daí que tem mais Amado Batista Já, já Olha aí, hoje O Amado Batista vai revelar pra gente Quais são as músicas prediletas dele Essa é uma, né? Essa é uma delas Essa música Tá aqui, ó O que mais que você escuta quando você tá em casa? Eu escuto de tudo, olha Tem Luiz Amistrong, Fagner, Moacir Franco Amado, qual é o segredo do sucesso? Segredo do sucesso, acho que ninguém sabe, né, Virginia? Você sabe Não Tudo que você compõe é sucesso Todo disco teu é premiado Mas é uma intuição e não saber Eu acho que é uma intuição Eu gravo o que eu gosto do jeito que gosto E felizmente coincide com o gosto da maioria das pessoas Olha aí, esse homem de sucesso, Kurt Louis Amistrong Vamos lá Que música você gosta do Louis Amistrong? Olha, essa música é muito especial Eu acho maravilhosa Vê Maravilhosa, né? As fãs querem saber Amado Batista Você sabe cozinhar? Sei nada Só sei comer Só Não sabe cozinhar? Então é verdade que tem uma mulher que cuida de você? Tem, tem duas que cuidam de mim Ah, não é uma só? Eu sei que tem a Junice e também? E a Maria E a Maria, cadê a Junice que cuida dele? Junice Junice? Eu sou contente toda a vida É muito bom trabalhar com o Amado Batista E as fãs? Elas pegam muito no pé do Amado Batista? Pega Pega muito no pé dele O que elas fazem? Telefonam pra cá? Telefonam Todo dia, toda hora O que elas falam pra você? Fala que O maior sonho delas é encontrar com ele Abraçar ele Beijar ele Ih, chore Eu, menos um dia aqui dentro dessa casa Maria, você que cuida da roupa do Amado? Sou eu que cuida do Amado Como é que é o estilo do Amado? Como é que você definiria o estilo do Amado Batista? Ah, ele é simples Vocês são fãs do Amado Batista? Sabo Nós temos orgulho delas gostarem dele Então tá bom Vamos cantar uma música do Amado Batista Chega mais pertinho aqui, Maria De frente pra câmera, Maria Vamos lá Que música a gente vai cantar do Amado? Aquela bem linda Aquela romântica Vamos lá Tanto a música dele é romântica Tem que adivinhar uma Tem pena de mim Como é que é? Como é que é? Que é essa quando ele pega no violão Só canta mais ela Tem pena de mim Como é que é? Começa então, Amado Tem pena de mim Vem ficar comigo Você mandou me dizer Pra eu te sei que sei Mas eu não consigo Tem pena de mim Quando ele faz muita bagunça Você fala Tem pena de mim, né Amado? Tem pena de mim Vem ficar comigo Você mandou me dizer Pra eu te esquecer Mas isso eu não consigo E não é que ele guarda mesmo Com carinho Tudo que ele ganha Tudo não, né? Tudo que você ganha de presente das fãs? Tudo Guardo tudo Tudo mesmo? Tudo São lembranças que elas jogam no palco Que mandam pro meu escritório E eu tenho o maior carinho E o maior respeito Pelo que elas me dão Tem bichinhos Tem um monte de cartas Deixa eu pegar uma carta aqui Vamos ver essa daqui Rio de Janeiro Bijoteirias Com foco Brases Mandaram fazer Será que eu te amo? E vão jogando Não machuca essas coisas Quando voam no palco? Às vezes tem hora que bate no olho Bate na boca Joga um chaveiro Joga um colar Nossa, já pensou? É, mas tem coisa que não machuca Sabe gente Que ela joga no palco? Dá uma olhada aqui Dá licença Amado Tem dois sacos aqui De calcinhas E sutiãs Que elas Elas jogam no palco Na hora do show Eu não acredito Como é que é isso? É Em todos os shows Elas jogam calcinhas Sutiãs Mas tem shows Que forra o palco Muito carinho Eu acho que A motivação Pra que a gente possa Continuar na carreira É o carinho Que a gente recebe De todo mundo Não é isso mesmo? Eu fico orgulhoso Feliz Do carinho de todas elas Por isso eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar, sonhar